Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Apoio e Estocar Patrocínio Acerlor e Mital Realização Ministério da Cultura e Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução É dia. Há Opalas de diferentes cores em uma pista de corrida A gente quer vender esportividade e tal O tempo passou, o campeonato foi ganhando notoriedade O Opala deixou de ser fabricado e foi substituído pelo Ômega O Ômega está na pista de corrida, na lateral dele lê-se Castro 33 Há um mostruário em uma parede, dentro há vários modelos de carros de diferentes cores Abaixo do mostruário, há a frente de um carro em tamanho real É dia. Há um homem ao lado de um carro azul sobre uma plataforma A geração do carro atual da Stock Car já tem há 15 anos Então imagina 15 anos atrás Quanto menos oportunidade a gente tinha para projetar um carro de corrida Fernando Giulianelli, CEO Vicar A gente troca toda hora, porque tem muita tecnologia, as peças são muito caras Fernando é branco, tem um rosto redondo, cabelos grisalhos e olhos castanhos Começou a se fechar com 12, 13 anos de existência E chegou um determinado momento que a gente falou Não, o mundo mudou, precisamos mudar o carro da Stock Car Se a gente parar para pensar como se fosse um carro de rua, imagina um carro de 15 anos atrás Enzo Bortoleto, CEO Audacity Tech Enzo é branco, tem cabelos castanhos ondulados, barba e olhos castanhos A gente falou, não, vamos criar algo do novo E a gente tem uma grande capacidade no Brasil de conseguir emplacar ótimos produtos A gente tem uma ótima engenharia Então acho que tudo isso levou a gente a falar, não, vamos desenvolver um novo carro Um novo carro com o conceito de ser um carro brasileiro, vamos falar assim Acho que a gente traz como mercado automotivo no geral, atualização e modernidade para Stock Car Tela preta, em letras brancas, New Generation Car É dia, lê-se na fachada de um estabelecimento e instituto de pesquisas tecnológicas Enzo e mais dois homens andam em uma área externa Homens entram em uma sala e sentam-se a uma longa mesa Aí tem que talvez tirar material aqui, passar para frente e assim vai É mais ou menos o que a gente tem ideia, a gente tem que produzir um carro que seja... Um homem está em pé ao lado de um slide projetado na parede Esse projeto nasceu com uma série de premissas Fábio Birolini, engenheiro Audacity Tech Fábio é branco, tem cabelos castanhos e lisos, barba grisalha e olhos castanhos, usa óculos É mais ou menos o que a gente tivesse que pesquisar e correr atrás de uma série de informações, dados, comparações e fazer um benchmark muito grande com outros carros que já existem hoje no mercado O Fábio a gente acabou conhecendo de outros projetos, de indicações, ele veio muito nessa parte do projeto do carro Então assim, na verdade é de onde o carro nasce, então ele começou ali desde o início com o trabalho Em uma parede há um quadro de um projeto em 3D de um carro, ao lado visse o logo da Chevrolet Esse trabalho começou com ele, foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar junto na Audacity Foi um trabalho muito importante inicial Para buscar a melhoria do carro, os pontos, a gente tinha de certa forma o carro atual da Stockard Então a gente conseguiu olhar o carro atual, passar a dor já da equipe para ele E ele conseguir buscar já algumas melhorias, acho que isso foi importante Hoje já conheço as dores de todos os lados, do promotor, de quem produz o carro e muito principalmente da equipe José Avalone, diretor técnico da Audacity Tech De ser um carro mais simples, de ser um carro mais durável, um carro mais fácil Avalone é branco, tem cabelos grisalhos e olhos castanhos Tudo isso está sendo muito bem pensado, sendo testado, para ver se funciona É isso que a gente espera, que seja uma coisa muito à frente daquilo que eles têm hoje Na sala do projetor O importante é o conhecimento da estrutura O desempenho para nós é muito interessante A gente precisa entender das várias sessões que você tem, onde você perde rigidez O Avalone tem um histórico invejável de automobilismo Um cara que participou de Fórmula 1, teve equipe de Stock Car Ficou na Europa por muitos anos, além de Fórmula 1 fazer outras categorias Então acho que ele traz toda essa bagagem de equipe e de desenvolvimento na Fórmula 1 Ele prototipou muita peça, fez muita coisa E mesmo na Vicar, quando ele esteve nessa área técnica Que ali fazia, de certa forma, um atendimento às equipes Ele sabia quais eram as dores da Vicar, das equipes Então acho que ele traz, de certa forma, uma experiência muito grande para o projeto E com tudo isso, junto com o IPT, criou-se ali um time muito forte Com pesquisadores, com simulações Lincoln Oliveira, controlador Grupo Veloci Nós vamos usar um tubo especial que está sendo desenvolvido pela Arcelor Que é um tubo que vai além do 4130 É dia, vê-se um conjunto de prédios e galpões brancos de cima Uma carreta com grandes tubos de metal na carroceria se aproxima São empresas importantes no mercado Entre elas, a gente teve um fornecedor de tubos Que desenvolveu um tubo específico para a gente Isso quer dizer que eles fizeram uma série de ensaios Pegaram os tubos que existiam de benchmarking Que eram o 4130 e o do Col R8 E eles melhoraram esses tubos Então a gente conseguiu ter um tubo com uma condição melhor Mais resistente, com a mesma espessura, o mesmo peso Só isso já dá para a gente uma melhoria muito grande Porque a gente consegue fazer um chassi mais leve Com a mesma resistência ou mais resistência que os chassis atuais? Então assim, se estudou um carro muito mais rígido do que o atual Porque a gente sabe que rigidez traz performance A equipe sabe muito bem disso Não é fácil você conseguir desempenho E ao mesmo tempo conseguir durabilidade Mas você tem que estressar Você tem que ir atrás desses pormenores Então o chassi é mais leve do que o anterior Vários componentes são bem mais leves Mas são mais resistentes Porque a gente foi buscar materiais Um homem está sentado dentro de um chassi laranja Há pequenos clarões na parte inferior do chassi Primeira coisa, né? Como que a gente vai... Quem vai ser o nosso parceiro Do ponto de vista de fornecimento de aço Empilhadeiras colocam os tubos de metal sobre pallets De um aço resistente De um aço sustentável E a gente encontrou na Celor Metal A melhor solução para isso E eles também enxergaram isso como uma plataforma De construção de marca De mostrar a tecnologia deles De orgulho dos funcionários Em fazerem o aço virar um carro de corrida Então acho que de uma certa forma Isso foi um ganha-ganha muito legal Tem três pilares aí Que unem a estoque A um rolo de metal avermelhado Fumaça branca sobe João Bosco Reis da Silva Diretor de Sustentabilidade ArcelorMittal Aços Planos Inovador Com tubos Utilizando aço de alta resistência Aço que a gente já aplica João é branco Tem cabelos grisalhos E olhos castanhos Ele usa óculos Voltadas à segurança Veicular a segurança dos passadores Tem um grande galpão Empilhadeiras erguem grandes rolos de aço Mais finos Eles são mais leves Mas eles são mais seguros E mais resistentes Nisso daí E isso é algo inédito Que a gente está desenvolvendo Junto com a Audace Um chassi laranja é montado A gente olhou muito para o modelo De ser uma montadora de carro Buscar parceiros que são especialistas Nas suas áreas Então quem é o melhor cara Que a gente pode ter De usinagem Quem é a melhor empresa Que a gente pode ter Da parte de material compósito Então a gente foi olhando o mercado E falou Pô, por que a gente Mesmo um carro de competição Não busca isso A gente criou uma equipe Super focada Em motor esporte No que é o melhor Para o desenvolvimento do carro Focado em projeto E a gente pega as empresas Que são ótimas Já na parte de produção Prototipagem Em uma porta leste Sala Audace Tech E desenvolve um carro Melhor E de novo Acho que o mais bacana É de trazer essas empresas E participar de um projeto nacional Em um galpão Há um chassi prateado Hoje a gente está aqui No LINE Laboratório do IPT Fazendo alguns ensaios De resistência mecânica Dos chassis Esse é o chassi protótipo E aqui a gente está fazendo Dois tipos de ensaio O primeiro ensaio É um ensaio de torção Então a gente aplica Uma carga E vê quanto que O chassi torce Em relação a essa carga O chassi está preso A uma estrutura Que balança Na parte dianteira E traseira Então a gente vai fazer Uma aplicação constante De carga Para um lado e para o outro E vai torcer ele Durante mil ciclos Para as duas posições O chassi balança Parece que é pouco, né? Mas dois graus é pouco, né? Olha aí É importante que a gente faça Esse ensaio dos mil ciclos Para a gente ver Se ao longo desses mil ciclos O chassi, os tubos As soldas Eles vão perder A resistência mecânica Se isso acontecer Quer dizer que a gente Tem algum problema Se isso não acontecer Quer dizer que toda a estrutura Está numa resistência boa Em um notebook Há uma tela preta E linhas horizontais coloridas O maior valor foi o gauge 4 2.365 Qual que é o 4? Qual que é o 4? O 4 é esse que está aqui Tá, tudo bem Então é o esperado mesmo Beleza Beleza Em uma parede Instituto de Pesquisas Tecnológicas Laboratório de Estruturas Leves Um metal é soldado Faíscas voam Estabelecimento de procedimentos Alessandro Guimarães Gerente técnico IPT Simulação computacional Esse ganho Esse acaboço técnico Que a gente traz para o projeto É um grande incremento Alessandro é branco Tem cabelos grisalhos E olhos castanhos E principalmente segurança O IPT ele entra também Com um pacote Então a gente está falando De componentes E materiais compósitos Então onde a gente Está substituindo Metróleo metálico Para o compósito Para poder trazer aí Um ganho em termos de leveza Segurança Temos a simulação Temos a manufatura Desses componentes aqui Esses componentes vão para a pista Serem testados O feedback que a equipe Da Audace nos traz A gente faz as alterações Roda de novo esse processo Até o processo estar em pista Então toda essa tecnologia Todo esse conhecimento Desenvolvido para o aeronáutico Onde as demandas Os requisitos técnicos E de segurança São elevadíssimos A gente está transbordando hoje Para o segmento automotivo Desde lá do início do projeto A gente olhou muito Para essa parte de segurança A gente sabe Em uma parede Ao lado de Enzo Há placas em formato De circuitos De pistas de corrida Eles têm desenvolvido Junto com a gente Toda a parte de crash test Absorção Inclusive junto da CBA Que a gente trouxe agora Para o projeto Porque tem toda a parte De homologação Mas a gente já quis Trazê-los antes Para entender Todo o processo Que está sendo gerado Simulações virtuais Simulações reais Que a gente vai fazer E é um carro Que a gente quer homologar FIA Ou seja Na Federação Internacional De Automobilismo Eu vou usar Essa referência Mas eu vou olhar Um pouco mais Na sala do projetor Gente, bom trabalho Para vocês Eu vou trazendo As respostas da FIA Valeu, Flávio Obrigado, Eduardo Na parede externa De um galpão Lê-se Espas Brasil Em várias folhas De papel Há projetos De chassis Desenvolvimento De protótipos No Japão Sérgio Acamine Gerente comercial Espas Sérgio tem a pele amarela Cabelos grisalhos E olhos castanhos E monólitos Em uma barra de ferro azul Está gravado Espas Stock Car Nos processos de solda Onde nós fazemos Inclusive Todos os testes Avaliações de penetração De solda Para garantir Que todos os conjuntos Estejam Ao mesmo nível técnico A partir de então Começamos a armação Da carroçaria Onde depois Toda a carroçaria Será medida Multridimensional Onde faremos A medição De todos os picapes Para ter a certeza Da repetibilidade E estabilidade Da carroçaria Mesmo a produção Do carro Produção em série Feita com robô De solda Em um grande monitor A um projeto De chassi Lê-se relatório Dimensional Muito mais iguais Eu penso que Isso vai ser A grande Vamos assim A grande sacada Desse carro É ter uma repetibilidade Maior Nos componentes O grande trunfo Da Stock Car Mundial Uma palavra Que o mundo inteiro Do automobilismo Olha a Stock Car Brasil É competitividade Então A gente não pode Perder o nosso Principal asset Que é Colocar quase todos Os carros No mesmo segundo E para isso Você tem que buscar Uma padronização Nesse momento De produção Dos carros Que os carros Saírem 100% iguais Para a gente poder Dar todas as condições A todos os pilotos Um carro azul e amarelo Corre em uma pista A beira da pista Outdoors Mostrando um chimpanzé Cobrindo os olhos A boca E os ouvidos Com as mãos Mais fresquinho do que é É uma coisa Que todos os pilotos Reclamam A gente está vendo Os elementos Tem aerofólio Tem motor Tem freio Câmbio Está todo ele aqui Desmontado Qual é o carro novo Que a gente já recebe No ano que vem Essa é a grande notícia Muita tecnologia Um carro 250 quilos Mais leve Com mais segurança Mais performance E principalmente Algo novo O carro nosso É fantástico Mas já tem 14 anos Como era o seu telefone 14 anos atrás Sua televisão Seu carro na rua 14 anos atrás Em um grande painel Em um grande painel eletrônico Lê-se Stock Car Hoje com muita satisfação A gente está fazendo Uma clínica técnica Onde a gente mostrou Pela primeira vez O projeto Da nova geração Do carro Da Stock Car E trouxemos Vários parceiros Tecnológicos Que participaram Desse processo Todo de desenvolvimento Para explicar Item a item Da forma mais detalhada E técnica possível Cada componente Do carro Para entenderem O quanto a gente Mergulha o fundo Em cada Componente desse carro A gente está querendo Menos de 1.200 Hoje o nosso protótipo Pesa mais 200 com o piloto Então o chassi mais leve O carro como um todo Mais leve Que vai nos trazer Menos problemas Por exemplo Hoje o Stock Car É muito no limite Do freio A falha do freio Um carro que vai trabalhar Muito mais frio Para o piloto É um projeto 3D De um carro Stock Car Hoje o Stock Car Tem pilotos Submetidos a 70 graus 60 graus Nós vamos Abaixar isso Drasticamente Fora isso A gente está Buscando uma série De outras melhorias Então por exemplo O motor É um motor 4 cilindros Não é mais um motor V8 Motor 4 cilindros Turbo Audacity 21L Potência 500 HP Todas as montadoras Acabam usando motores 4 cilindros Turbo Isso significa Que o motor É muito mais leve Quando o carro É mais leve Significa que ele tem Uma performance Melhor Porque ele é mais rápido Ele tem uma aceleração maior Ele freia mais dentro da curva E no fim Acaba sendo um pacote Muito mais equilibrado Do que o carro Que existe hoje Um carro que atenda Mais o novo mundo Um carro mais verde Por isso que a gente Saiu do motor V8 Foi para o motor 4 cilindros turbo A gente não fez um downgrade De motor A gente fez um downsize Isso é uma diferença Muito grande Porque a potência Vai ser mais ou menos A mesma da atual Com um motor Muito mais leve Um motor muito mais eficiente A indústria automotiva Está fazendo a mesma coisa Então a gente precisa Seguir essa tendência O câmbio É um câmbio da X-TRAC Câmbio 6 marchas Sequencial X-TRAC P1529 Carroceria Ao contrário Lesse Carroceria 100% compósito O carro vai ser totalmente Em compósito Chassis A grande novidade é Que depois de um extenso estudo Na análise Do tubo especial Que a ArcelorMittal Nos forneceu Comparado com o 4130 Com o Docol Que são tubos Normalmente Chancelado pelo IPT Tubo lar de aço ArcelorMittal E chancelado Por nada menos Do que o IPT Que é uma casa De análise Aí Importantíssima Um ponto De novidade Que além do Punch to pass A gente vai ter A asa móvel Obviamente Pro lado dos pilotos E das equipes Significa performance Mas pro lado Do promotor E do fã Uma asa da traseira Do carro Levanta e abaixa Na parte da usinagem A gente trouxe ali Muito o pessoal Da MTR Do Marcelo Também um cara Nota 10 Toda empresa Uma empresa que fica No Rio Grande do Sul Em Caxias Ele faz muita peça Já Pra carros de alta potência Peças de performance Que a gente fala Eu acho que a gente Conseguiu criar um casamento Bem legal Da equipe técnica Dele junto com a nossa A MTR É uma empresa Marcelo Toss CEO MTR De componentes Para automóveis De competição Uma das únicas Empresas desse segmento No Brasil Dentro desse novo projeto Temos componentes No motor Na parte do chassi Alguns itens De suspensão Estamos utilizando Matérias-primas Das mais modernas Possíveis E dos melhores níveis Equipamentos E maquinários Também De última geração Do início Da escolha Da matéria-prima Até a finalização Da peça Tudo neste volante Foi especificado De acordo Com suas solicitações Como a largura Do volante O número De botões Os tipos E a quantidade De rotações Dentro dos switches Rotativos Sim, fizemos Várias interações Eles solicitaram Pads duplos Na parte de trás Que são totalmente Ajustáveis em altura E os pads Também podem ser Recuados e avançados Em ambos os conjuntos Aqui Também existem Botões do push Traseiros Neste volante Todos os labels Foram bem pensados Durante várias reuniões Com a equipe E eles certamente Voltaram aos pilotos Para obter feedback Sobre o que eles gostariam De ver no volante Na parte frontal Há uma tela de LCD De 4,3 polegadas Na verdade Trabalhamos com a Stock Car E projetamos Um painel completo Para este volante Existem cerca de Seis ou sete páginas Diferentes Incluindo uma página De mecânicos Uma página de qualificação Uma página de corrida E outras para visualizar Dados como informações De combustível e pneus Brandon é branco Tem cabelos e barba loiros E olhos azuis Todos os botões deste volante Têm retroiluminação RGB Ou seja Eles têm luz de fundo colorida Assim como os interruptores rotativos aqui Na lateral do volante Haverá quatro codificadores adicionais Esses codificadores Obviamente irão funcionar Para cima e para baixo Ou para frente e para trás E também possuem uma função De pressionar Para a terceira entrada do volante Essencialmente Tudo dentro deste volante Foi desenvolvido internamente por nós Trabalhamos em conjunto Com a FuelTech Para decodificação através do sistema De comunicação Canvas A FuelTech Sistema de direção Funcionalidades de potência Permite diversas configurações de motor E justamente O nosso DNA É de inovação É de tecnologia É de novidade É de usar a última tecnologia De fazer coisas diferentes E é exatamente como A Stock Car Hoje está se posicionando Caso muito bem Do nosso desenvolvimento Dessa nova plataforma Da FuelTech A FT700 Que é um produto Que tem Não só A última tecnologia Em questão de processamento E em capacidade De análise de dados Mas ela também tem A última tecnologia Na parte multimídia Então Integração de câmeras Integração de... Anderson Dick Fundador FuelTech Através de 5G Com a organização Com as próprias equipes Telemetria Análise de dados Câmera incorporada na tela Anderson é branco Tem cabelos loiros Olhos azuis E barba grisalha É customizável Tudo muito avançado Então a Stock Car No Brasil Vai ser uma precursora De certa maneira Do uso de tecnologias Tão integradas Eu acho que vai dar Um orgulho muito grande Em todas as equipes E também Obviamente na organização Vai ser uma referência Mundial de tecnologia A gente preza Pela qualidade Luiz Tonisi Presidente Qualcomm América Latina A gente tem que falar Que Snapdragon É sinônimo de experiência Premium A gente tem Nosso DNA Ele é branco Tem cabelos barba E olhos castanhos Performance Trazer tecnologia Então a gente Que a gente vai trazer Para esse carro novo É a conectividade 5G É a sensorização do carro Vai ser um dos primeiros carros Que vai ter câmera Conectada Uma ilustração animada De um carro preto Em uma pista de corrida A partir do momento Que você tem uma conexão Simplogia E com localização E o carro Cheio de sensores Tudo que está acontecendo No carro Desde pressão Temperatura Vento Aerodinâmica O que a gente pode esperar Que o carro Vai ficar mais competitivo O carro vai andar Cada vez mais No seu limite Porque você vai ter Mais parâmetros Para equalizar E mais parâmetros Também para se diferenciar Quem saber fazer melhor O uso das informações E da tecnologia Também vai ter Alguma vantagem Competitiva no final Esse carro É um carro digital É um carro conectado Pelo 5G Que vai fazer toda a parte De transmissão De câmeras on board Por streaming Que no futuro A gente vai poder plugar Com game Que vai trazer Em real time Para as equipes Vários dados Que o carro está emitindo Ao vivo Para eles poderem Tomar decisões A gente pode dizer Que em 25 Tony Canaan Piloto Ele é branco Tem cabelos curtos E castanhos E uma barba rala grisalha Eu acho que hoje A gente tem A categoria mais competitiva Do mundo Isso eu posso dizer Com prioridade Não estou puxando sardinha Porque eu corro Em outras categorias Ainda também É um projeto Muito profissional Em que a Vicar Márcia Spelta ArcelorMittal As pessoas que tem Uma grande expertise Em todas as partes Do carro Para fazer um produto Márcia Branca Tem cabelos castanhos Escuros e lisos E olhos castanhos Maiores resultados Para a categoria E o nosso aço Vai estar lá E é a primeira vez Que a gente faz isso Então a gente está esperando Um grande resultado Com esse projeto O nível que a Stock Car Tem alcançado no Brasil Como principal categoria Ele tem Se você tiver Uma visão holística Do motoresport Você consegue ver Um impacto Em praticamente Todas as dimensões Da sustentabilidade Não é puramente Uma corrida Que você está vendo Na televisão Mas você vê A capacidade Que esse ecossistema Tem de gerar emprego De estimular O turismo A economia local Por todas as pistas Que ela passa Mas o que deixa A gente muito orgulhoso Giovanni Guerra Presidente CBA Giovanni da Tapinhas Em um chassi ao lado Giovanni é branco Calvo de cabelos castanhos E olhos castanhos claros Me impulsionando Me impulsionando Para fazer Esse automobilismo Que está Concretizado Num chassi Desse De primeiríssima Qualidade Que nós não vamos perder Nada para ninguém E um automobilismo Que nós estamos Trabalhando para exportar Nós não vamos Só exportar Agora piloto Nós vamos Exportar tecnologia Competência Nós vamos exportar O que nós temos De mais concreto Agora Que é o nosso automobilismo Que é a nossa indústria nacional É dia Um carro preto Corre em uma pista curva A gente tem feito Muito teste Principalmente A gente focou Em testes De confiabilidade Do carro Para garantir Que a gente está Entregando um carro Obviamente durável Para as equipes Então a gente foi Super bem A gente fez até Agora há pouco tempo Mais uma abertura Do motor Repassou todos os itens Do motor E está indo Super hiper mega bem A gente já teve Resultados Muito positivos Então o carro Em todas as pistas Que a gente foi A gente já foi mais rápido Em todas as pistas De certa forma A confiabilidade Foi super bem A gente já está começando A ver de certa forma O resultado De todo esse trabalho De todo esse empenho Da equipe no carro É mais uma evolução O que a gente vai buscar Do carro simples Do carro rápido Acho que Para o público Também vai ser uma coisa Bem interessante Porque Eu acredito Que o público Vai sentir A diferença de velocidade Do carro Porque a grande diferença Da velocidade Vai estar Fazendo curva O que está nos mostrando Nos testes Então assim Na reta Não é que o carro Vai ser muito mais rápido Mas eu acho que Em curva O público vai poder sentir Que é um carro diferente Que vai ser uma emoção diferente E para os pilotos também Eu acho que Vai trazer para os pilotos Uma satisfação Muito maior Do que dirigir o carro atual Porque vai ser mais rápido E também assim O tipo de reação Que o carro tem Vai ser um carro mais De competição mesmo Bom A gente não pode esquecer Que a Stock Car Ela é uma Uma grande plataforma De entretenimento Uma grande plataforma De construção De marcas Então O que a gente precisa Carregar Como visual Do carro Tem que acompanhar As tendências Do mercado Que o consumidor quer Hoje a gente anda Por exemplo De sedã Não necessariamente Sedã Um carro esportivo Mas Todo mundo já se acostumou A ver um sedã Correndo na Stock Car E a gente teve Esse desafio Das montadoras Que estão com a gente De pivotar O visual Dos carros Para SUV A princípio A gente achou Um pouco estranho Foi fazer pesquisa De mercado Entendeu Que não haveria Uma rejeição Por parte dos fãs Que ao contrário Eles se sentiriam Até orgulhosos De ter o carro Visualmente parecido Com o carro Que eles dirigem No dia a dia Fizemos todos Os estudos aerodinâmicos E entendemos Que é super possível Porque de uma certa forma Você tem O carro de corrida E a carroceria Em uma área escura Vê-se a silhueta De dois carros Você pode aplicar Diversos modelos De carro E a gente aproveitou Esse gap Obviamente Entre estrear O carro 24 25 Para fazer mais mudanças Coisas que a gente já tinha Como a gente falou Desde o princípio O carro novo É um carro Que a gente não quer Parar de desenvolver A gente não quer Parar no tempo Com esse carro Então é um carro Que a gente quer Trazer novas demandas O tempo inteiro E uma delas Que já estava Num projeto futuro Era a história Do SUV E a gente aproveitou Esse tempo Extra E já fez Essa alteração Para agora Então a gente teve Um trabalho Bem grande De padronização Das carrocerias Teve um empenho Bem bacana O time comercial De trazer mais montadoras Para o jogo Acho que isso vai ser Um game changer Muito grande Para a temporada Como dança Do SUV A gente está Ajustando o cronograma Mas a ideia É assim No primeiro semestre A gente já está Com as equipes Em testes de pista E as entregas Do carro Começam a partir Do segundo semestre Para as equipes Para depois Cada um poder Nos testes coletivos Estar com o seu carro E a gente garantiu Uma temporada Em 25 minutos Deixe a pista De corrida de frente Há várias bandeiras De diferentes marcas Balançando ao vento Homens usando Macacões azuis E amarelos Seguram a bandeira Do Brasil Um piloto Usando macacão E capacete amarelos Está ajoelhado Na beira de uma pista Agitando os punhos Sobre um pódio Três pilotos Esguicham champanhe Um carro Toyota E um Chevrolet Estão lado a lado Lê-se Stock Car Pro Series 2025 Uma nova era Roteiro de áudio Descrição Maria Carolina Consultoria especializada Edgar Jacques Locução Giancarlo Marquezine Conteúdo de acessibilidade Etc. Filmes Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal